Vamos almoçar? Tem comida lá, pô. Não, eu tô satisfeito. Tô satisfeito. Deixa eu ver ali. Próximo. Eita! Olha lá, pô. Porra, pô. Tá maravilhoso. Mas ele tá... Vai, eu também. 250. Mas eu também... Eu acho que não, por quê? Porque ele não faz muito, né? Quantidade... Aí não, pô. Ah, aí tem um outro mais agora. Ah, aí tem um outro mais agora. Aí tem um outro aí. Cara, dá pra ver assim, não? Não, vem ver o bicho, pareceu no meu sábado, não é? Ô, pô! Esse bicho tá aqui. Você vai ver, tá, gata? Olha aqui, olha aqui. Você não vai te ligar por conta de... Não, eu acho que é bom, eu acho que é bom, eu acho que é verdadeiro. Não, vem? Não, vem? Não, vem? Não, vem? Ah, tá tomando fogo, tá tomando fogo. Ah, tá tomando fogo, 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 tá tomando Se inscreva no canal.